Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Praia Nem Legal. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre Química Orgânica. Porém, o nosso tópico será direcionado para hidrocarbonetos. Nós vimos na última aula um pouco mais sobre como que funciona a Química Orgânica, o que ela estuda, como que o carbono se comporta dentro da Química Orgânica. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos e como que esses hidrocarbonetos podem estar presentes no nosso dia a dia. Essa aula vai ser dividida em duas etapas. Hoje, na parte 1, nós vamos falar um pouco sobre o encadeamento e petróleo. E na parte 2, que será a nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as classificações dos hidrocarbonetos. Então fica comigo nessa aula, assiste ela até o final, para nós compreendermos um pouquinho mais do que é esse encadeamento. Bom, o carbono, nós vimos na aula anterior, que ele tem a possibilidade de fazer quatro ligações. Logo, ele é um composto tetravalente. Essas quatro ligações, elas podem se organizar de quatro maneiras diferentes, como nós também vimos. Pode ser quatro ligações simples, pode ser uma ligação simples e uma tripla, pode ser duas simples e uma dupla, e pode ser duas ligações duplas conjugadas. Esse processo faz com que o carbono tenha uma característica muito peculiar, que é produzir cadeias carbônicas. E o que são cadeias carbônicas? São aquelas cadeias onde eu vou ter um rearranjo de carbonos, onde eu vou ter uma molécula que eu posso ter vários átomos de carbono. Então quando um carbono se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro, aí nós vamos formar uma cadeia carbônica, uma molécula. E isso é possível porque o carbono também pode ser classificado de quatro maneiras. Ele pode ser um carbono primário, um carbono secundário, um carbono terciário ou um carbono quaternário, e isso possibilita a formação dos encadeamentos. Essas cadeias que são produzidas, essas moléculas de grande porte que são produzidas, elas podem ser classificadas. E é o que nós vamos ver hoje. Então como que as cadeias carbônicas sofrem um processo de classificação? Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela, olha só. As cadeias, elas podem ser abertas ou acíclicas. Também tem outro termo que é uma cadeia alifática. Essa cadeia aberta, como vocês estão vendo na tela, é uma cadeia onde as extremidades não se fecham, onde não formam um ciclo. É super natural. Então uma cadeia aberta é de fato uma cadeia aberta. E o que é uma cadeia carbônica? É o que vocês estão acompanhando na tela. Um arranjo molecular com vários átomos de carbono que vão dar um processo de encadeamento. Então essa cadeia também pode ser fechada ou cíclica ou alicíclica. A principal diferença é que uma cadeia fechada vai ter uma espécie de um ciclo, como vocês estão acompanhando aí na tela. Então eu posso ter uma classificação para uma cadeia aberta e eu posso ter uma classificação para uma cadeia fechada. Lembrando que muito dificilmente vai aparecer nas questões uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada como uma alternativa. Eles vão usar os termos mais complicados, como acíclica para aberta e cíclica para fechada. Também pode aparecer alifática para aberta ou alicíclica para fechada. Vamos seguir. Essa cadeia pode ser uma cadeia normal ou ela pode ser uma cadeia ramificada. Como que eu tenho uma cadeia normal? Uma cadeia normal, pessoal, é uma cadeia onde eu não tenho a presença de radicais, a presença de ramificações. Tecnicamente falando, uma cadeia normal é uma cadeia onde não há a presença de um carbono terciário nem um carbono quaternário. Isso nós vamos visualizar um pouco mais à frente. Então a minha cadeia pode ter várias sequências de carbonos primários e secundários, mas se ela não tiver a presença de carbono terciário ou carbono quaternário, ela é uma cadeia normal. Já uma cadeia ramificada, ela vai apresentar uma ramificação, ela vai ter mais de uma extremidade. Nesse caso, uma cadeia ramificada vai ter que obrigatoriamente apresentar na sua estrutura um carbono terciário, pelo menos, ou um carbono quaternário. De modo geral, eu posso dizer a vocês que uma cadeia ramificada é quando a cadeia tem esses traços, essas perninhas para cima, para baixo, e isso configura a ramificação. Mas isso não é de um todo, tá, pessoal? É necessário que você faça uma observação para ver se esse carbono que está na ramificação, que está na perninha aí para cima ou para baixo, ele é um carbono terciário ou ele é um carbono quaternário, e só assim eu consigo, então, classificar uma cadeia em cadeia ramificada. Se ela não tiver, ela sempre será uma cadeia normal, perfeito? Vamos seguir. Essa cadeia, ela pode ser uma cadeia saturada ou ela pode ser uma cadeia insaturada. O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada é uma cadeia que vai apresentar apenas ligações simples entre os átomos de carbono, perfeito? Então, uma cadeia saturada é uma cadeia que apresenta apenas ligações simples, ligações sigmas entre átomos de carbono. Perceba ali que na primeira molécula nós temos um nitrogênio, e ali nós temos a presença de uma ligação tripla. Então, aquela molécula lá, ela está sendo configurada como uma cadeia saturada. Ah, professor, mas ela não tem somente ligações simples, perfeito? Ela tem uma ligação tripla, ela tem ali duas ligações pi e uma sigma, porém, aquela ligação tripla, ela não está sendo efetuada de um átomo de carbono para outro. Ela entra em carbono e nitrogênio. Logo, ela se configura uma cadeia saturada. A mesma situação para a molécula de baixo. Então, eu tenho uma dupla, uma ligação dupla, uma ligação pi, e essa dupla está sendo ligada no nitrogênio e não de carbono para carbono, então, não configura também uma cadeia insaturada. Agora, olha o exemplo de cadeias insaturadas. As cadeias insaturadas, elas vão apresentar ligações duplas ou triplas, ou duas duplas, ou duas triplas, mas, obrigatoriamente, essas ligações duplas ou triplas, elas devem acontecer entre átomos de carbono, como nós estamos vendo os exemplos das cadeias insaturadas. Então, tanto a primeira molécula quanto a segunda e a terceira molécula das cadeias insaturadas, elas fazem ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Então, quando eu tenho uma cadeia saturada, quando essa cadeia apresenta apenas ligações simples entre átomos de carbono. Quando ela é insaturada, quando ela apresenta dupla ou tripla entre átomos de carbono. Perfeito? Vamos seguir, então. Essa cadeia, ela tem uma outra classificação, que ela pode ser uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea. Nesse caso, essas cadeias do tipo homogênea ou cadeia do tipo heterogênea, elas deverão apresentar na sua estrutura um heteroátomo. E um heteroátomo são átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Lembrando que, quando se fala em hidrocarbonetos, eu tenho moléculas constituídas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Se a estrutura da molécula tem algum átomo diferente desses dois, essa molécula não é mais um hidrocarboneto. E esse átomo diferente nós vamos chamá-lo de heteroátomo. Um átomo diferente, que normalmente é o nós. O que é o nós? Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Esses três átomos, eles podem sim estar dentro de uma cadeia, eles podem estar compartilhando seus elétrons com átomos de carbono e formando cadeias heterogêneas. Então, observei a presença do nitrogênio, do oxigênio e do enxofre, eu tenho que ficar um pouco atento, porque essa cadeia pode ser uma cadeia do tipo hétero. Mas isso não é o suficiente para dizer que essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Perfeito? Uma cadeia heterogênea, o heteroátomo precisa estar dentro da cadeia. Ele precisa estar no meio da cadeia, dividindo os átomos de carbono. Se ele estiver fora, se ele estiver pela extremidade, por mais que a cadeia presente um heteroátomo, ela é classificada como uma cadeia homogênea. Vamos ver na tela? Olha só. Então, na primeira molécula eu tenho ali oxigênio, na segunda eu tenho oxigênio e nitrogênio, mas percebam que esses átomos estão fora da cadeia, eles não estão dividindo os carbonos. Então, uma cadeia é homogênea. Já uma cadeia do tipo hétero, olha o que acontece. O nitrogênio agora está dentro da cadeia, ele está dividindo os átomos de carbono. Então, ele é classificado como uma cadeia hétero. O próximo exemplo, a mesma situação. O oxigênio está dentro da cadeia, está dividindo os átomos de carbono, então ela é uma cadeia do tipo hétero, mas ela também pode ser chamada de heterocíclica ou homocíclica. Isso se a cadeia for fechada. Se eu tiver um ciclo e esse ciclo não tiver carbono na sua estrutura, ou, perdão, não tiver um heteroátomo na sua estrutura, a sua cadeia é homocíclica. E se ele tiver um heteroátomo ali na hora de fechar ou dividir esse ciclo, ela é uma cadeia heterocíclica, tudo bem? Então, pessoal, a classificação de uma cadeia carbônica, ela sempre vai vir junto de quatro respostas. Ela pode ser quatro coisas. Ou ela é aberta ou ela é fechada. Então, eu tenho essas duas opções. Ou ela é normal ou é ramificada. Ou será saturada ou insaturada. Ou será homogênea ou heterogênea. Então, pode ser que a questão cobre da gente essas quatro classificações. Então, a minha cadeia, ela é aberta, ela é fechada, ou ela é alifática ou ela é alicíclica. Mas, obrigatoriamente, todas as vezes que formos classificar uma cadeia carbônica, essa classificação, ela tem que ser em quatro etapas. Perfeito? Tudo bem? Pode ter uma situação onde eu tenho uma cadeia fechada e aberta ao mesmo tempo. Nesse caso, nós vamos chamar essa cadeia de cadeia mista. Então, se eu tiver uma cadeia onde essa cadeia, ela apresenta um ciclo, e nesse ciclo tem uma extremidade aberta, essa cadeia, ela é mista. Perfeito? Ela é fechada e aberta. Tudo bem? Vamos seguir. Bom, a nossa cadeia, ela pode ser aromática também. Nós vamos ter um ciclo, né, aromático, que nós vamos chamar de anel benzênico ou anel aromático. Aí, eu preciso ter um ciclo com seis carbonos. E, nesses seis carbonos, eu preciso, obrigatoriamente, ter uma alternância de ligações duplas e ligações simples. Nesse caso, nós temos um anel aromático. Se for só um anel, ele vai ser chamado de benzeno. Se for em dois anéis, ele pode ser chamado de naftaleno e três anéis antraceno. Perfeito? Esses anéis, eles podem ser polinucleados ou eles podem ser conúcleos condensados. Se os anéis estiverem juntinhos, todos colados, são condensados. E, se eles estiverem separados, serão núcleos isolados. Perfeito? Bom, o principal objetivo de um hidrocarboneto é falar sobre a formação do petróleo. Então, nós comentamos isso sobre a nossa aula de energia. Lá, nós falamos um pouquinho sobre petróleo. Mas, petróleo é um produto orgânico obtido a partir da decomposição de algas e rejeito de matérias orgânicas. Então, o petróleo é rico em hidrocarbonetos e esses hidrocarbonetos são fracionados. Então, as frações do petróleo, que acontecem por destilação fracionada, que nós também falamos lá em separação de mistura, vão trazer para a gente os principais hidrocarbonetos. Então, olha só. No petróleo, nós vamos ter os gases, os líquidos e os resíduos sólidos. Nesse caso, há uma coluna de fracionamento e na coluna de fracionamento os rejeitos são fracionados. Ou seja, eles saem por diferença de ponto de ebulição. Quanto menor a molécula, mais fácil dessa molécula ser eliminada. E quanto maior a molécula, mais difícil essa molécula será eliminada. Por isso que, na coluna de fracionamento do petróleo, as primeiras substâncias a serem eliminadas são as substâncias gasosas, que nós conhecemos. Metano, etano, propano, butano. Então, nós vamos ter ali na formação do petróleo a retirada do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, onde ele é formado por propano e butano, que são moléculas pequenas. Se eu aumentar um pouco mais essa temperatura, eu vou retirar os rejeitos líquidos, principalmente gasolina, óleo diesel. Então, gasolina ali é octano, né? C8H18. E lá no finalzinho, eu vou retirar os resíduos sólidos, que aí é parafina, pinche, asfalto. E todos esses compostos são hidrocarbonetos formados pelo petróleo. Aí nós precisamos ter um cuidado, que é bem tranquilo, que é o seguinte. Eu não posso confundir fracionamento com craqueamento. O que é o fracionamento? Então, o fracionamento, nós vamos retirar as frações do petróleo por destilação fracionada. Quais frações? Gasosas, líquidas e sólidas. Os gases propano, metano, butano, que é o gás de cozinha, os líquidos, gasolina, querosene, diesel, óleo lubrificante e os resíduos sólidos, que parafina, asfalto, pinche, eles vão sair por fracionamento. Fracionamento é a diferença de temperatura lá na destilação fracionada, que é o método de separação de mistura. Agora, quando eu falo em craqueamento, cracking é quebra. Então, craquear o petróleo não é fracionar. Então, craquear é o seguinte. Vamos supor que a produção de diesel esteja muito alta e esteja faltando gasolina. Então, eu posso produzir gasolina a partir do diesel. Basta que haja um craqueamento, basta que se faça um cracking, uma quebra. Então, eu vou pegar a molécula do diesel, vou quebrar essa molécula em pedaços menores e a partir desses pedaços menores nós vamos produzir a gasolina. Isso é craquear. Para acionar, eu vou tirar as frações brutas lá do petróleo. Então, eu vou tirar o diesel do petróleo, vou tirar a gasolina, vou tirar o gás de cozinha, vou tirar o querosene e esse processo é fracionamento. Agora, se eu quiser obter uma substância a partir daquela outra substância que já foi retirada do petróleo, isso é craqueamento. Tudo bem? Olha só aí na tela. Então, aí na tela nós estamos vendo uma coluna de fracionamento, nós estamos fazendo a destilação fracionada do petróleo. Lembra que isso vai acontecer por diferença de temperatura de ebulição, substâncias mais leves saem com mais facilidade, substâncias mais pesadas têm mais dificuldade para sair. Isso envolve uma série de fatores, forças intermoleculares que nós ainda vamos conversar. E o craqueamento é justamente fazer isso. Peguei uma molécula grande, C12H26, 12 carbonos, e perceba que eu produzi moléculas menores a partir dessa molécula maior. Então eu craqueei, então eu retirei essa fração do petróleo e depois eu fui lá e quebrei mais ainda essa fração que foi retirada. Isso é craque, perfeito? Tudo bem? Entendido então a diferença de fracionamento e craqueamento? Pessoal, se vier uma questão de petróleo na prova do Enem e o contexto for separação de mistura, muito provavelmente a alternativa será a destilação fracionada, porque é o método que faz as frações do petróleo. Mas pode aparecer petróleo em outro contexto, como diferença de temperatura de ebulição. Então você tem que lembrar que moléculas maiores são mais difíceis de serem removidas, porque nós temos ali um encadeamento muito grande, e moléculas menores são facilmente removidas, porque o encadeamento é pequeno, logo ela vai ter o ponto de ebulição um pouco pequeno. Perfeito? Então vamos praticar. Olha só, nós temos aí uma questão do Enem, no Enem 2018, e a questão vai dizer o seguinte, o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos, é um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo, além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Bom, pessoal, a questão é bem direta, né? Fala um pouco sobre a história do petróleo, mas pergunta o que é o craqueamento. Então qual é o processo que acontece no craqueamento? É tirar uma fração do petróleo? Ou é pegar uma fração que já foi retirada do petróleo e transformar em frações menores? Vamos ver? Olha só. A alternativa A diz assim. No craqueamento ocorre a transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Muito provavelmente, letra A, nosso gabarito. Letra B. Reação de oxirredução. Pode parar de ler. Nem ocorre reação de oxirredução no craqueamento. Solubilização das frações do petróleo. Solubilização é dissolver o petróleo. Petróleo é uma substância apolar, tá, pessoal? Ele não é solvente na água. Então eu preciso usar solventes orgânicos para solubilizar o petróleo. Decantação das moléculas com diferentes massas molares. Decantação é ir para o fundo. Então moléculas mais pesadas vão para o fundo. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Olha, como eu já falei em aulas anteriores. Quando se trata de ENEM, nós temos dois pontos. Um gabarito e um destrator forte. A letra E, que vai falar de separação por diferença de temperatura de ebulição, realmente isso acontece. Mas onde acontece, pessoal? Acontece no fracionamento. E a questão está perguntando para a gente sobre craqueamento. Então na fração, onde eu quero fazer o fracionamento do petróleo, destilação fracionada, realmente é a diferença de temperatura de ebulição. Mas o craqueamento é quebrar uma molécula grande em moléculas menores. Logo, nosso gabarito, letra A. Perfeito? Vamos à próxima questão. Próxima questão também é uma questão do ENEM. Ela vai dizer o seguinte, ó. Durante a destilação fracionada do petróleo, obtém-se sucessivamente produtos gasosos, náfeta, gasolina e óleos lubrificantes. A ordem de volatilidade de cada fração está relacionada com... Bom, pessoal, como que as frações do petróleo, elas são selecionadas? Nós vimos aqui. Elas são selecionadas pelo tamanho da cadeia. Cadeias menores saem com mais facilidades, cadeias maiores saem com mais dificuldade. Ah, por que isso acontece? Porque tem uma série de fatores. As forças intermoleculares em cadeias menores são menores. As forças intermoleculares em cadeias maiores são maiores. Quanto menor a cadeia, menor a massa molecular. Quanto maior a cadeia, maior a massa molecular. Então, qual desses fatores faz com que a destilação do petróleo aconteça nessa ordem? Olha só. A origem do petróleo... Formação de pontos de hidrogênio... Origem do petróleo, tá, pessoal? Isso não. Pontos de hidrogênio também não vai acontecer, porque nós precisamos ter ali a hidroxila e já não é mais hidrocarboneto. Tamanho da cadeia carbônica... Ocorrência de compostos fortemente polares... Eu falei aqui que o petróleo é apolar. Tipo de petróleo também não, né, pessoal? Então, o nosso gabarito... Olha só a letra C... Tamanho da cadeia carbônica, perfeito? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acessem nossas plataformas. Tamanho da cadeia carbônica, perfeito?